Eu indico o TOTUS Gestão Jurídica by Legal Desk por conta dessa facilidade de operacionalização e também da facilidade de extração de dados. Nós somos uma boutique especializada em direito securitário e ressecuritária. E a nossa clientela é basicamente seguradoras e resseguradores. Então a gente trabalha para as maiores seguradoras do Brasil. Fundamos aqui esse escritório há oito anos atrás, que a gente encontrou um nicho de mercado. Essa área de direito securitário não era tão desenvolvida na época. Um grande problema que a gente tinha era a parte de gestão de sinistros. Nós trabalhamos com regulação de sinistros de grandes riscos. E a TOTUS foi a única que se dispôs a nos ouvir e fez uma solução customizada para essa gestão de sinistros. Isso para a gente foi o diferencial na hora de escolher há oito anos a nossa fornecedora de software. Hoje a gente acaba atuando junto com o TOTUS Gestão Jurídica by Legal Desk, desde o back-office até a parte jurídica do escritório, que é o core. Então a gente tem ali desde um simples cadastro do profissional, cadastro do cliente, até a parte de faturamento, onde a gente tem também as partes financeiras, conseguir fazer toda essa distribuição de despesas do escritório, poder alocar certinho. E claro, um dos grandes fatores principais pro jurídico é a parte do BCS jurídico que a gente encontra dentro do Legal Desk, onde o pessoal consegue fazer acompanhamento processual, lançar andamentos, fazer toda uma gestão e deixando aqueles negócios de planilha de lado. Você ter todo um sistema que até mesmo no celular hoje em dia você consegue utilizar ele. A gente consegue fazer um monitoramento mensal de tudo que está acontecendo, escritório e a produtividade dos profissionais também. Hoje a gente tem um sistema que é totalmente responsivo, eu consigo trabalhar ele tanto no computador quanto no celular, tablet ou qualquer outro device. Além de o suporte ser especializado, a gente ter profissionais lá, tanto na parte de nível técnica quanto na parte de consultorias que estão antenada, não só com o mercado jurídico como também com a parte de tecnologia. Hoje eu indico o TOTS, o gestão jurídica da Legal Desk.